Para mim, é a investigação da história centrada tanto na experiência dos trabalhadores e trabalhadoras quanto nos processos nos quais eles participam e que incidem sobre eles. Mas então, para mim, é a história que tem como eixo a preocupação com os trabalhadores e trabalhadoras, pensando essa classe trabalhadora como a mais diversa possível, sem recorte necessariamente de antes da abolição, depois da abolição, quer dizer, trabalhadores no sentido mais amplo. Eu, particularmente, sempre trabalhei com o trabalho compulsório, com os trabalhadores compulsórios e com o problema do trabalho compulsório, mas mesmo cada um desses temas tem que ser visto, imagino, dentro do conjunto. Já faz tempo que a gente não considera uma separação muito marcada de escravidão até 1888 e trabalho livre depois de 88, mas mesmo assim, como a área da escravidão é uma área muito forte na historiografia brasileira, ela se desdobrou em muito, já não cabe em um encontro só, já tem só famílias escravas, só resistência, só etnia e africanos, o diáspora está saindo para o outro lado, pós-abolição é toda uma área nova e nos últimos, a gente pode botar 20, 30 anos, a pós-graduação cresceu muito, então ela é muito rica a nossa produção historiográfica. Mas as áreas foram se subdividindo, então a área de história indígena é enorme hoje e a gente dificilmente conversa. A área de escravidão é enorme e a área de trabalho formal, operário, também é a área enorme. A gente no GT está reunido escravidão e trabalho operário, digamos assim. Os indígenas ainda não estão com a gente, então a gente desdobrou e está trabalhando agora de forma bem, muito rica a experiência das mulheres, a gente então, eu acho que está no caminho de pensar uma história do trabalho que integre na história do trabalho esses debates que estão acontecendo, só que eles estão acontecendo em outras áreas. Um outro desafio, na minha opinião, é tentar fazer síntese. Por quê? A pesquisa cresceu muito, as teses e as dissertações se multiplicaram, são de altíssima qualidade, as pessoas realmente trabalham com fontes, levantou-se muita coisa inédita, e a grande narrativa da história do Brasil continua mais ou menos a mesma. Para o grande público isso é certo. Para a gente, a gente meio que releu a fase que a gente trabalha, a gente sabe o que é novo ali, mas a gente também, como não acompanha as outras áreas e está muito segmentado, a gente precisa, não está atualizado nem nas outras, entende? Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga trabalhar em uma releitura da história do Brasil à luz da nova pesquisa. A pesquisa, por exemplo, em história da escravidão na Amazônia está explodindo, e vem coisas muito interessantes que nos fazem perceber completamente diferente da Amazônia, a gente tem que largar os estereótipos. Daí que a gente precisa recolocar uma síntese, eu acho. A gente precisa perceber melhor e trabalhar de forma mais intensiva no trabalho para o Estado. Então, os trabalhadores que estão em instituições públicas. Eu falo isso do século XIX, mas é claro, do século XX também. Me parece que enfocar o trabalho para o Estado permite aferir a disposição do Estado de tratamento dos trabalhadores. Porque é o patrão e como vai extrair trabalho, como vai remunerar e como vai tratar os trabalhadores e como vai hierarquizar esses trabalhadores. Os africanos livres, os escravos da nação, estão sempre na base, eles não têm chance de subir. O imigrante, quando chega, frequentemente ganha um contrato meio baixo, mas depois ele acaba podendo subir. Então, a reprodução da desigualdade no ambiente de trabalho, no espaço de trabalho, a gente percebe. E a vantagem do trabalho para o Estado é que a documentação, a gente costuma lidar com a documentação do Estado. A maior parte dos nossos acervos é de documentação produzida pelo público, pelas autoridades públicas. E as documentações, então, das instituições, elas são mais identificáveis. A gente acompanha, porque a gente vai atrás da documentação da fábrica de ferro, da documentação do arsenal, ela está lá reunida. A gama de fontes é enorme para a história social como um todo, mas se a gente está pensando na história social do trabalho com esse foco nos trabalhadores, a gente precisa identificar os trabalhadores. Então, eu acho que um dos conjuntos documentais em que a gente tem os registros dos trabalhadores são primordiais e registros nominais. A gente procura esses registros em diversas séries, né? Tem os registros de batismo, os registros, então, eclesiásticos, os registros de fábrica, as listas de trabalhadores, os registros das identificações feitas pelo próprio Estado. No caso dos africanos livres, os registros de emancipação, dos desembarques, que são os tipos de registros que permitem identificar, fazer um perfil dos trabalhadores e, potencialmente, acompanhar os trabalhadores no tempo. Porque se a gente encontra uma segunda, uma terceira vez essa mesma pessoa, a gente ganha a possibilidade de fazer trajetórias. Mas eu acho indispensável que a gente faça um jogo de escalas. Então, a gente resgata e trabalha com essas pessoas no nível do vivido, das experiências das pessoas, mas é extremamente importante que a gente consiga tirar significado dessa experiência para conectar com os processos maiores da história que essas pessoas vivem e que incidem sobre elas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto